O pregão é para merenda escolar, então pode participar do pregão todos os comerciantes de alimentação da nossa cidade. É muito importante que o comércio de Alta Araguaia, de Santa Rita, se predisponha a participar. Eu sei que é complicado, tem uma exigência, tem toda uma documentação que precisa para vender por setor público. Hoje não é fácil, precisa estar todo regulamentado, mas é importante. As nossas crianças precisam estudar e precisam de uma boa qualidade de merenda. Então, eu convido todos os donos de supermercados que estejam vindo. Os donos de açougue, que também precisa de carne, os donos de padaria. Está o edital publicado no site da Seduc, tem o edital publicado no IOMAT, também no site do IOMAT. Tem lá a publicação das merendas, do chamado para o pregão da merenda pública de toda a rede estadual do município de Alta Araguaia, que vai atender as escolas, as três escolas aqui de dentro da cidade e a escola do Buriti, que também pertence à Alta Araguaia. Então, é para atender quatro escolas. Ah, eu não vou, porque às vezes demora para pagar. Não, o setor público está bem irregular hoje. Até porque, se o prefeito ou o governador não paga, tem todo um problema em contas, em aprovação de contas. Então, assim, pode demorar, porque são parcelas, tem dias certos para cair a parcela. É um repasse federal e um repasse estadual. Então, são repassados em dias diferentes. Então, mas não deixa de receber, não tem mais dinheiro para vender para o setor público, vou receber. Não, recebe, recebe direitinho. Só que tem prazos, né? Você vai pegando a quantidade de merenda, chegou o dinheiro, faz, se anota e recebe. Então, não tem essa problemática mais, ah, eu vou vender e não vou receber. Recebe sim. E é uma venda, é uma boa venda. Então, o comércio local tem que participar. É muito trabalhoso você elaborar um processo de pregão e, de repente, ele dá deserto. Tem gente lá de Rondonópolis interessada em me participar aqui. Mas ele é prioridade para o nosso comércio local. Ele é prioritário para quem tem comércio aqui dentro da nossa cidade. Então, eu convido todos vocês, comerciantes de Alta Araguaia, como assessora pedagógica, né? Da Circo Região aqui de Alta Araguaia, representante da Seduc, aqui no sul de Mato Grosso. Eu convido todo comerciante de Alta Araguaia a vir, está participando do pregão, né? Da merenda escolar e também da chamada pública. Só que nós temos datas específicas. Como eu já disse antes, a chamada pública é na quarta-feira, dia 9, às 9 horas da manhã. O pregão é na sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no dia 11. Também aqui na assessoria pedagógica, ao lado da delegacia regional, quase em frente ao posto número 1. Estamos aqui ao lado do posto número 1. Então, bem facinho de achar. Participem, comerciantes, né? A gente precisa de vocês também para desenvolver um bom trabalho nas nossas escolas. Forçando o endereço, né? Tem que ficar claro, é aqui na assessoria pedagógica, ao lado da delegacia regional, perto do posto número 1. É aqui que vai estar acontecendo a chamada pública. Nesta quarta-feira, a partir, tem que estar aqui, impreterivelmente, às 9 horas da manhã, no processo de abertura.